Na Rádio Tupi AM, o povo tem voz. São Paulo de todos nós. São Paulo de todos nós. De norte a sul, de leste a oeste. Prefeito Cassado, bom dia. Bom dia Gilberto, Silvio, Gabriel. Eu não sabia que ia ter um dia tão especial aqui ouvindo o Silvio. Disseram que o Natalino também vai cantar. Eu vou tentar, Gabriel. Prefeito, para o povo que está ouvindo, muita dona de casa escuta o programa, jovens, pessoas de terceira idade, idosos. O nosso programa é variado, muita gente escuta. Eu queria que o senhor desse um esclarecimento assim para quem está ouvindo sobre a questão dos recursos, do orçamento da cidade de São Paulo para 2011. Onde? Melhorou? Piorou? Tem notícia boa? O que o senhor teria para falar para os nossos ouvintes da Tupi AM? Boa pergunta, viu Gilberto? Até para que os ouvintes possam entender quais são os desafios da cidade de São Paulo. Vamos aqui, para que não entenda melhor ainda, comparar São Paulo com Nova Iorque, Gabriel. São Paulo e Nova Iorque têm o mesmo número de habitantes. Mesmo número. Aproximadamente 11 milhões de pessoas. Veja só, bem parecido. O orçamento de São Paulo é da ordem de 15 bilhões de dólares. O orçamento de Nova Iorque é da ordem de 60 bilhões de dólares. Quatro vezes mais? Quatro a cinco vezes maiores, Gilberto. Mas não para por aí. Porque Nova Iorque tem esse orçamento quatro, cinco vezes maior, mas tem todos os seus problemas de infraestrutura resolvidos. Quase resolvidos. Resolvidos. Já não falta metrô, não falta saneamento, não é? Os parques estão prontos. É só fazer a manutenção da cidade. São Paulo tem o mesmo tamanho e quase nenhum dos seus problemas estão resolvidos. Falar um pouco da questão ambiental, meio ambiente da cidade de São Paulo. Essa é uma questão importante, Gilberto. É a bola da vez da humanidade. E quando a gente fala de meio ambiente da cidade de São Paulo, a gente fala principalmente em poluição. Você sabe que um dos principais problemas de São Paulo é a poluição. Mas não é a poluição do ar, não. É a poluição do ar, da água, sonora, do solo, do solo, visual. Então o que nós fizemos aqui em São Paulo? E aí deu certo. Você ajudou muito. Nós achamos que tinham que se mostrar para a cidade que quando a sociedade civil, o cidadão e o governo estão juntos, e querem, a gente consegue. E São Paulo era a cidade mais poluída visualmente do mundo. Você lembra, Gabriel? Era cartaz para tudo quanto é lado, outdoor, faixa. Era uma porcaria. Doer no olho da gente na vista, né? Era uma porcaria. Era verdade. Era uma sujeira danada. Nós resolvemos começar pelo combate à poluição visual e fizemos a lei Cidade Limpa. A lei Cidade Limpa acabou com tudo. E a cidade de São Paulo, que era a cidade mais poluída visualmente do mundo, hoje é a cidade menos poluída visualmente do mundo. Gilberto? O senhor recebe coisas do exterior falando isso? A gente vai te perguntar, sabe quantas delegações do exterior já vieram para São Paulo para conhecer Cidade Limpa? Sim. 173. Olha só. Mas não é qualquer delegação, não. É assim, é o principal jornal da cidade, é o prefeito da cidade, é um ministro. Eles querem entender por que deu certo. Outro dia teve aqui o prefeito de Buenos Aires, teve o prefeito de Londres, O prefeito de Nova Iorque que ia vir aqui, vai vir, vem agora em junho, final de maio. Porque é algo realmente impressionante, não é? E quando a Cidade Limpa deu certo, aí nós mostramos para a cidade que é possível todo o resto. Acontece no meu coração Só quando cruza a Ipiranga e a Avenida São João É que quando eu cheguei por aqui, eu nada entendi Da dura poesia concreta de tuas esquinas, da deselegância discreta de tuas meninas Ainda não havia a Rita Limpa e a tua nova inscrição Alguma coisa acontece no meu coração Só quando cruza a Ipiranga e a Avenida São João É que quando eu cheguei por aqui, 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 eu